Compra direta do carro Bendeza agora aqui em Jaraguá do Sul, afinal de contas eu tô na avenida Prefeito Valdemar Gruba, 3.573, após o viaduto, logo adiante a 500 metros de distância, do lado direito tem Paulista Veículos, isto mesmo, Paulista Veículos, quer trocar de carro, vem pra Jaraguá do Sul, vem pro Paulista Veículos, porque ele tem as melhores ofertas pra você, olha só a primeira, eu tenho pra você, este Jeep Compass, é um 2.04x2, o ano dele é 2013, tá impecável, é bem calçado de pneus, é completo, com teto e câmbio automático, de 65 mil, por 59 mil, 990, eu disse, 59 mil, 990, agora olha só este Prisma, Prisma LT 1.4, este é o 2016, tá com cheirinho de novo, tá na garantia de fábrica, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, de 52 mil, por 45 mil, 990, apenas 45 mil, 990, agora para fechar as ofertas, do Paulista Veículos, Loja de Jaraguá do Sul, na Prefeito Valdemar Gruba, 3.573, logo após o novo viaduto, é à direita, cerca de 500 metros, não tem como errar, olha só esta super oferta, Nissan Frontier, esta é uma 4x4 a diesel, o ano é 2014, tá impecável, o único dono, é completa, de 85 mil, por 79 mil, 990, eu disse, 79 mil, 990, então quer trocar de carro, e quer fazer um grande negócio? Vem pra cá, vem pra Jaraguá do Sul, porque Jaraguá do Sul tem Paulista Veículos, com ofertas incríveis, esperando por você! Vem pra cá, vem pra cá!